Entender cada palavra não é o mais importante, mas sim você conseguir, num fluxo, passar uma sensação extrema X. Então isso também é uma dificuldade pra gente, essa necessidade do ator às vezes de falar não, eu tenho que dizer tudo exatamente para todos entenderem. Mas o entender aqui passa por outras instâncias muitas vezes, né? Então quebrar essa proposta de a gente, ah não, preciso falar correto. Não, preciso falar o correto não é o correto convencional, é o correto outro. Que outro é esse? É um dado importante.